Aqui é o Chiquinho CH, fechadão, música funk E aí meu mano, Anderson Sábio A lojinha quebrada não pare, o 33 tá varando da madruga Os moleque da boca não falha, se vim aplicar pra lá na viatura Refinaria a nossa é pesada, só escama por aranile naile A colheita do buda é sua, vi verdinho, originalidade De quatro, cinco na cintura, no dia a dia faz a contenção Não sobe, então saca os fura, se for dia de operação Vai nós conta forte, nossa firma tá o pacote No morro os moleque é ripa, nas pistas os moleque é bote Vai nós conta forte, nossa firma tá o pacote É o Chiquinho e o P.K., os contadores de malote Vai nós conta forte, nossa firma tá o pacote No morro os moleque é ripa, nas pistas os moleque é bote Vai nós conta forte, nossa firma tá o pacote É o Chiquinho e o P.K., os contadores de malote A loja na quebrada não para e o 33 tá varando a madruga Os moleque da boca não falha se vim aplicar bala na viatura Refinaria a nossa é pesada, só escama por aranile naile E a colheita do boldo é suave e verde Originalidade de 45 na cintura No dia a dia faz a contenção Dá um salve, então saca dos fura, se for dia de operação Então, dia de operação Pai nós conta forte, nossa firma tá o pacote No morro os moleque é ripa, nas pistas os moleque é bote Vai nós conta forte, nossa firma tá o pacote É o Chiquinho e o P.K., contadores de malote Pai nós conta forte, nossa firma tá o pacote No morro os moleque é ripa, nas pistas os moleque é bote Pai nós conta forte, nossa firma tá o pacote É o Chiquinho e o P.K., contadores de malote